Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander ULimited. Bem, apesar da aparência na entrada dos cartões são iguais no vídeo que eu fiz comparando quais são os melhores cartões Santander, eu quis deixar aqui para poder falar do Santander ULimited e comparar os cartões e deixar os cartões aqui porque estou falando do Santander. O cartão Santander ULimited teve mudanças e eu quero esclarecer com vocês algumas dúvidas que chegam para mim muito aqui no canal e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama o Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem com o nosso grupo. Bem, como todos sabem ou ainda não sabem, o Santander aumentou a anuidade do cartão Santander Unlimited, saindo de R$ 1.290 para nada mais, nada menos que R$ 2.000. Um salto enorme, saindo da casa de R$ 1.290 para R$ 2.000. Isso que você ouviu em cada cartão, caso você não tenha a dupla de cartões, Black Infinity. Ou seja, você iria pagar R$ 2.000 no Infinity e R$ 2.000 no Black, com a dupla oferta R$ 2.000. O cartão tem os seguintes benefícios, vamos lá eles. Ele te dá aí acesso a 7 cartões, 7 cartões adicionais grátis para o cartão Black, e 7 cartões grátis para o cartão Visa Infinity. Além disso, o cartão te dá acesso ilimitado às salas do Lounge Key para o Mastercard Black, para o titular, para os 7 cartões adicionais, e também 8, 8 convidados por ano, somente para o cartão titular do cartão. Os adicionais perdem esse benefício. Já para o cartão Infinity, são acessos ilimitados para o Dragon Pass, para o titular, para os 7 adicionais, e 8 convidados por ano para o titular do cartão, para levar convidados. Os adicionais perdem esse benefício. Já temos duas mudanças, anuidade para R$ 2.000, e os adicionais perdem os benefícios de convidados. Ok? Bem, o cartão pontua 2,6 pontos por dólar gasto nacional, e 3 pontos por dólar gasto internacional. Os pontos nunca expiram. Agora uma outra mudança. Antes, você poderia isentar a anuidade com R$ 20.000 de gastos mensais. Agora aumentou para R$ 30.000 os gastos mensais. Já são três mudanças que aconteceram com os cartões Santander, o Limited. Leandro, e se a minha anuidade que eu estou pagando ainda está R$ 1.290, como que eu vou pagar R$ 2.000 se eu já estou pagando R$ 1.290? Na hora que acabar o ciclo dessa anuidade que você paga R$ 1.290, começa o ciclo de R$ 2.000 em 12 parcelas. Bem, com essas mudanças do cartão o Limited, vale a pena? Olha, vamos lá. Imagina você que é casado, tem uma esposa e três filhos, né? O cartão ele atende perfeitamente, porque você pode entrar ilimitado titular, todos os sete adicionais são ilimitados na sala Zip. O único problema é que se você, o adicional, o seu filho está viajando tem, vamos falar, 18 anos, está viajando sozinho e quer levar um amigo, aí ele não terá acesso para o amigo no cartão dele, né? Então esse é um dos problemas que você podia levar oito por ano agora, não vai poder no adicional, só o titular, tá? Anuidade, R$ 2.000, não é cara se você comparar ao que o cartão oferece. Ele tem vários benefícios, principalmente o bateu, ganhou, que dobra a pontuação, caso você participe das três campanhas, é interessante o cartão para você tê-lo, né? É um cartão que hoje, nos cartões ilimitados do Brasil, hoje podemos dizer que é um dos mais fáceis, porque ele não exige investimentos e ele não exige grandes esforços, como acontece com o Eterno, com o Dux, com o Centurion, com o cartão The One, como o Grafene, como o BTG. Então ele ainda, só com a renda de R$ 30.000, já é possível solicitar, né? Ou com um milhão de investimentos, como a atendente mandou aqui, um membro perguntou, a atendente respondeu que é somente para clientes de alta renda, que tenha R$ 30.000 de renda ou investimentos a partir de um milhão de reais, né? Então, seriam essas pegadas que teria para o cartão Santander Limited, tá? Mas mesmo assim, ele, com essa aumenta anuidade, com retirada dos adicionais convidados, ele se torna ainda um cartão bom, tá? Logicamente, quando você fala uma anuidade R$ 12.107,50 para R$ 12.166,66, lógico que fica caro. Mas, se você gastar R$ 30.000, você não vai pagar anuidade. Agora, o que está acontecendo muito é que muitas pessoas que não têm essa renda, né? Fabricam essa renda e na hora de pagar anuidade não querem pagar porque não tem condições. Porque quem ganha realmente R$ 30.000 não vai ligar de pagar R$ 1.66 por mês. É igual o cartão do The One, que o cara tem R$ 4.000 de anuidade por ano e ele paga. O BTG Black R$ 4.600, o cara paga, né? Você pega cartões como Centurion, R$ 18.000, R$ 25.000 de anuidade, o cara paga. Santander, R$ 10.000 de anuidade, paga, né? Então, se você tem realmente uma renda verdadeiramente renda verdade, logicamente que você vai pagar essa anuidade. Agora, o cartão, ele tem os mesmos benefícios, o que mudou foi que aumentou a linha de isenção de R$ 20.000 para R$ 30.000, aumentou a anuidade de R$ 1.290 para R$ 2.000 e cortou os acessos dos adicionais para levar convidados. Se você não sentiu nenhum peso dessa mudança, o cartão ainda para você é excelente. O cartão, ele deixa de ser legal para você quando você percebeu que para você não vale mais. Por exemplo, a sua esposa viaja sempre com dois filhos que não têm cartão ainda. Sua esposa viaja com a amiga dela sempre e ela colocava amiga. Então, assim, é nessas mudanças que você vai sentir o peso. Olha, para mim não dá mais R$ 30.000, eu gastava R$ 20.000 no sufoco, R$ 30.000 eu não consigo isentar, eu não quero o cartão mais. Então, é nesse sentido que você vai analisar se o cartão ainda vale a pena para você ou não. Agora, antes de cancelar, ainda eu sugiro que você ligue na central e negocie a isenção. Ligue no 40043535 e tenta ver a possibilidade de isenção de anuidade desse cartão. Tá certo? Mas, ainda assim, eu acho que Santander do Limit é um bom cartão. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para Rodrigo Santos, um grande abraço. Maria Cristina Santos, um grande abraço. Edna Rodrigues, um grande abraço. Flaviana Maria Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto